Hoje, por algum motivo, a vovó Tsunade tá me chamando pra ir lá no galpão dela, eu não sei o porquê, mas deve ser uma missão muito boa, até porque eu acabei de me tornar um genin. E todo o meu pagamento com as missões de genin, eu comprei muitos lá, men. Até porque minha comida favorita é lá, men. Tá, mas não vamos perder muito tempo e já vamos ir de encontro com a vovó Tsunade, que até porque é algo bom deve ter. O único problema é que eu nunca lembro onde a vovó Tsunade fica, cara. Mesmo eu morando sempre aqui em Konoha, eu nunca decorei o caminho das coisas. Aí, finalmente tô chegando aqui no Hokage. Já tem algumas pessoas aqui, meu Deus do céu, o que que eles tão fazendo aqui? Ah, e aí, o que que vocês tão fazendo aqui? E aí, carinha do leite estragado? Leite estragado não, tá? Agora que eu me tornei um genininho, eu tenho dinheiro pra comprar lá, men. Quantos lames você tem? Eu tenho oito. Uau, ele tá rico. Ah, cê viu, né? Cê viu, Kahn? Tô ficando rico. Tô feliz, eu fico feliz. Esse aqui é o lamen aí, de presente? Aqui, ó. É o lamen da tropa. Tá de boa, obrigado. Tá de boa, obrigado. Tá tranquilo, eu acho. É bom que sobra mais. Eu tenho bastante, eu tenho bastante carne comigo, tô de boa. Tá. Então, vamos lá, acho que não é bom ficar perdendo tempo com... Nossa, é. Falou, Kahn. Falou, tamo junto, mano. Pô, que galera da hora, mano. Eles ficaram felizes que eu tô começando a ganhar dinheiro, véi. Tô feliz, tô feliz. Mas vamos ver o que que a senhora Tsunade quer comigo. A prova Chunin vai começar. Você acabou de se tornar um genininho. Desse jeito, você pode participar da prova Chunin que irá acontecer esse ano. Fale com a Anko, pois é ela que organiza a prova Chunin. Que isso, rapaziada? Acabei de me tornar um genininho, eu já posso fazer a prova Chunin, cara? Que alegria, só tá acontecendo coisa boa, mano. Eu me tornei um ninja, tô começando a ter dinheiro pra comprar minha própria comida. E já posso até fazer a prova Chunin, mano. E eu tô escutando algumas vozes por aqui, mano. Será que tem? Eu não sei, mas eu vou investigar. Beleza, vamos continuar subindo aqui, até porque eu tava ouvindo barulhos por aqui. Só não sei por onde é. Oxi, tem gente ali em cima. É, tem gente ali em cima. Oxi, rapaziada, por que tá todo mundo aqui? Que esquisito. E a Anko tá aqui, então acho que é por isso que tá todos os genininhos por aqui. E aí, Tereba, deixa eu ficar aí do lado? Ah, cara, aqui é só pros melhores, véi. Essa vaga aqui é minha, hein? Ah, mano, deixa eu ficar aí. Tereba. Ah, eu vou deixar um mijão que fica aí bebendo leite estragado. Ficar aqui? Eu não bebo mais leite estragado, mano. Agora eu tenho dinheiro, eu sou genin, cara. Eu sou melhor que isso, vai. Deixa eu ficar aí. Eu posso ficar aqui, então? Eu sou o mais top daquilo. Mano, o que muda um lugar, véi? Ah, é que eu queria ficar aqui na frente pra anto, né, véi? É o neto do Hokage ficar, né? Ah, vai lá, mimado. Bom, seus vermes, agora que finalmente chegaram aqui, né? Vou falar a dupla de cada um. Primeiro, Crazy Drunk. Vocês serão responsáveis por derrotar o Nukin e Zabuzan. Estamos tendo problemas sérios com ele em uma ponte perto de Konoha com o Mercador. Segundo, Rony e Tereba. Vocês serão outra dupla. E a missão de vocês é acompanhar o Crazy Drunk para ajudá-los com a missão da ponte. Derrotando-se em bandidos e protegendo o Mercador. E por fim, é a terceira dupla, Khan e Enem. A missão de vocês é bem interessante. É investigar sua propriedade. Existem alguns segredos que Konoha precisa descobrir. Entenderam, né? Ah, sim. Isso é um trabalho pra vocês. Agora vão logo, seus malditos. Que isso, hein, Drunk? Você viu a nossa missão, cara? A nossa é a mais difícil porque a gente vai provar que é o mais forte. Ah, a gente vai arrebentar. Tô certo, vamos? Vamos. A gente vai ter que seguir vocês, véi. É, a gente vai ter que seguir esses caras que saco, véi. Cara, não, 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 não. O Anko poderia dar uma missão melhor pra gente, né? Então, nossa, aqui é tedioso demais, véi. Luca, eu vou ter que acompanhar o neto fracassado do Hokage. Você é uma capivara do clã secundário. Nem pra ser o principal do seu clã você serve. Ó, meu parceiro, depois dessa missão eu vou te deitar na porrada. Calma, calma. Calma aí, isso aqui já tá tendo, vocês querem brigar? Eu só não vou te bater porque senão eu vou ser preso pelo Ibama. Vambora, Crazy. Gente, gente, vambora, 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 vambora. É por aqui que vocês separamos, então? Eu acho que é aqui que a gente se separa. Vocês pra lá e a gente tá lá. Boa sorte na missão de vocês. Cuidado e Crazy, vamos usar nossas forças máximas. Com certeza, vocês também, hein? Claro, pô, se vocês tem que acontecer alguma coisa, eu vou zoar. Vocês que são os fracassados aqui, velho. Ah, esse cara, esse cara aqui... É verdade. Ah, eu vou embora. Drancão, pelo que tudo indica, o nosso vilão tá aqui nessa ponte, cara. Será que tá? Eu tô vendo ele daqui já. Você tá vendo? Aham. É verdade, ele tá ali, cara. E aí, vamos lutar então? Amigão, você tem quantos rame aí? Cara, tem bastante. Você quer alguns? Tem seis aqui. Ah, eu também tenho seis agora. Ah, então é isso. Cara, eu tenho uma estratégia. O que vocês acham de eu chegar ali perto e soltar meus clones primeiro? Tá, pode ser uma boa. Você acha? Sim, eu tenho o jutsu terra e água, qualquer coisa. E meu elemento madeira. Uh, então a gente tá bem, mano. Tá, eu vou chegar aqui primeiro. Eu vou soltar os clones. Só que toma cuidado, ele é um nukenininho, cara. Toma. Tá, vai, clone. Bate nele. Vixe, ele é forte, ele é forte, Dranc. Ó, meu clone tá batendo nele. Cadê seus anos juntos aí, amigão? Tá, ele acabou com o meu clone. Boa. Tá, eu acho que dá pra gente ganhar, eu acho que dá pra gente ganhar. Cara, só que toma cuidado, ele é muito forte, velho. Tá. Ai. Ah. Vem pra cá, vem pra cá, Cris. Tô indo, tô indo, tô indo. Ele tá arrancando muita vida minha. Tá arrancando muita vida. Nossa, mas ele derrota os clones como se fosse nada. Toma, soltei dois. Boa, boa, boa. Beleza. Nossa, calma aí que eu tô só com duas hotbar de vida. Você tá bem, hein? Tô, tô, tô. Tô de boa. Demorou então. Vai. Beleza, beleza. Qualquer coisa você já ama. Prendi, prendi. Boa, boa, boa. Vamos bater agora. Bate, bate, bate. Caraca, Drank. Eu não sabia que você era forte assim não, cara. Estilo água. Boa, sai de perto. Eita, ele tá usando o Jutsu também. Ele tá usando o Jutsu da Nebo. Cuidado. Ui. Nossa, eu não tô enxergando nada, Drank. Tá. Eu tô com uma hotbar, tô com uma hotbar. Ô, com todo respeito, mano. Mandar dois genin fazer essa missão aqui, os caras... Ele é muito forte, Crazy. Então, e ele fugiu, cara. Você tá encontrando ele? Tô, tá na minha reta. Pra mim ele marca, inclusive. Ah. Ele tá me supechando. Achei, achei. Nossa, beleza. Eu vou tentar distrair ele com meus clones. Vai lá. Eu só não tô enxergando muito bem. Nossa, cara. Que difícil lutar com tu Zapusa, velho. Beleza, Drank. Cadê você, Drank? Tô preparando um Hasen Gun, Crazy. Demorou. Vem, 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 que eu tô com uma hotbar de vida. Vai, 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 vai. Eu tô meado, eu tô meado. Boa, 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 boa. Cuidado. Ele é muito forte. Não, ele é. Ele é forte, ele é forte. Crazy, acho que não vai dar. Não, vai dar, vai dar sim, vai dar sim. Não tem como não dar. Ui, eu tô com pouca vida. Ah, ele usou de novo, cara. Mano, eu tenho que tomar cuidado. Bom que eu regenero bem rápido, cara. Crazy. Pode falar, pode falar. Ai, eu tô conseguindo segurar ele. O que você tá preparando aí? Calma. Um, dois, três, e... O que você fez? Puts, eu tô tentando fazer o Hasen Gun, mano. Nossa. Eu preciso carregar muito. É, porque esse junto é bem avançado. Drank, eu acho que eu não vou aguentar por muito tempo, não, Drank. Vai. Boa, Drank. Eu vi, eu vi, eu vi seu Hasen Gun. Cara, cuidado. Uh, que susto, mano. Mano, achei que você que tinha ido, cara. Crazy. Cara, tá conseguindo bater nele? Tá comigo aqui, mano. Demorou, demorou. Eu vou soltar mais alguns clones. Beleza, soltei dois. Tá, tamo conseguindo. Tamo indo bem, tamo indo bem. Eu vou soltar mais também. Demorou, solta aí, solta aí. Qualquer coisa, prende ele. Você consegue prender ele? Aí, ó. Eu consigo, consigo. Seu clone tá batendo em mim, cara. Que isso? Galera, probleminhas por aí? Mano. Gente, ajuda nós, ajuda nós. Ele é muito forte. Chegou a solução. Isso daqui não é missão de Guinin nunca, cara. Mano, os caras mandam missão de, sei lá, Hokage pra nós. Prendi ele, prendi ele. Boa, boa, boa. O que que eu fiz, eu não sei. Mas eu fiz alguma coisa. Ah, mas deixa eu prender ele um pouco mais pra cima. Demorou, demorou. Deixa ele sair, deixa ele sair. Pronto, pronto. Agora só bate pra baixo. Tá, soltei meus clones. Vou soltar aqui também, soltei. Boa. Beleza, vou soltar mais alguns clones. Boa. Eu também, eu também. Toma cuidado, toma cuidado. Mano, ele acaba com o nosso clone rápido. Eu vou soltar um jutsu aqui que é meio perigoso. Beleza, beleza. Calma aí. Ah, calma, calma. Tô com pouca vida, tô com pouca vida, tô com pouca vida. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Eu tô ameado, eu tô ameado, eu tô ameado. Galera, eu tô ficando ameado. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Não, vem pra cá, Crazy. Eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Crazy! Eu não sei o que tá... Calma aí, calma aí, galera. Não chega muito perto desse cara, não. Mano, alguém controla no Crazy. Eu prendi o Crazy, eu prendi, eu prendi o Crazy, eu prendi o Crazy. Calma, 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 vou prender aqui também. Bora lá, vou prender aqui também. O que aconteceu com o Crazy? Pra controlar ele, calma Usei o juts de água nele, usei o juts de água nele Aí, galera O que aconteceu comigo? O que foi isso, cara? Você tá louco? Crazy, você tá Nem doidor, velho Você tava comigo, batalhando com o Zabuza Do nada E cadê o Zabuza? Ficou fora de ser A gente derrotou ele A gente derrotou Você virou um cara vermelho O que que tá acontecendo com você? Cara, eu não sei Mas tá bom, o Zabuza foi derrotado Vamos pegar nosso prêmio Não sei o que aconteceu com você, Miguel Mas controla isso Crazy Cara, isso é muito perigoso Porque você fica descontrolado, cara Vamos voltar pra vila Vamos voltar pra vila Depois a gente fala disso Você deu sorte que eu consegui te prender Ah, mas ninguém se machucou Não, acho que você nem deve estar sabendo o que tá acontecendo Mas vamos voltar pra vila, terminar a missão Depois a gente fala sobre isso Tá bom Eu vou na frente Que eu não quero nem ficar perto de vocês, velho Você, no caso Mas o que que eu... Eu não fiz nada, gente Calma É, Crazy Faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte Crazy, você vai por trás Eu e os moleques A gente vai por aqui por frente É só por uma garantia Não leva mal, não É só pra garantir Vai pensando um pouquinho no que você fez Tá Pelo que eu entendi Eu acho que a raposa de nove caudas Saiu de controle, galera Na minha primeira missão, rank alto A raposa saiu de controle, cara Agora eu acho que ninguém mais da vila vai confiar em mim Eles já não confiavam antes Agora que eu usei o poder da raposa, cara Nossa, que difícil, galera Ah, mano Eu não pedi pra ter esse poder dentro de mim, né Eu nunca quis ter esse poder dentro de mim, cara Mas ainda bem que ninguém se machucou Ainda bem Ô, Khan Eu tenho que falar com você, meu parceiro Comigo? É Tá bom, vamos lá É... Você quer ir na sua casa ou na minha? Cara, você que sabe Vamos... Vamos na sua Porque a minha eu acho que o meu drink vai tá lá Eu moro... A minha casa é aqui perto Dá até pra ver ela daqui já Como é que eu me perdi da minha própria casa, parceiro? Mano, onde você mora, me fala? Eu moro perto do Itiraco Vai pra cá Ah, achei, achei, achei Aqui a minha casa aqui, ó Ó, vem aqui Agora é só subir essas escadas aqui Ué, mas aqui é o Itiraco? É, eu moro aqui, ó Ah, você mora em cima dele? Aham Seja bem-vindo à minha humilde residência Ah Ó, é uma casa legal Só tem que arrumar o tempo É, tem umas goteiras aí Mas não tem problema não Mas assim, cara Aconteceu algo na minha missão, cara É, na minha também, mas... Senta aí, cara É... Bom, você sabe que... Todo mundo sabe, não é segredo Mas tem um bicho dentro de mim, né? Mano, não sei não Tá Eu descobri... Não, na real eu já sabia Eu já desconfiava Mas o espírito da raposa de nove caldas Tá dentro de mim, cara O quê? Sério? Calma, calma, calma Mano, aqui Na minha missão aconteceu algo a ver com isso Então, sabe o que aconteceu? Vou até falar baixo assim É... A gente lutou contra os abos aí Tava todo mundo em apuros E eu acabei derrotando os abos Ah, boa Mas não fui eu que derrotou os abos, ah Foi a raposa Você perdeu o controle? Aham, e provavelmente ela machucou o Rony e o Drank Crazy O quê? Ninguém pode saber disso Eu tô falando bem sério Mas todo mundo sabe já Não, não, não Mas ninguém pode saber que você é de Churik Cara, mas eles viram O Drank viu O Tereba viu O Rony viu Não, mas eles não vão contar Eles não vão contar pra ninguém Eu tenho certeza Você acha? Sabe o que ninguém pode saber? Por quê? Cara, aqui é seguro falar, será? Cara, eu acho que sim, ó Só falar assim baixinho que eu acho que é Tá, crazy Na minha missão Eu e o Inê achamos um lugar do Tereba secreto Só que Não era pra gente ter achado esse lugar Não? Por quê? Não A nossa missão era investigar o Cloutia Só que essa questão Não tinha nada lá Só que eu e o Inê achamos um lugar Que não era pra gente achar Que é secreto do Tereba Que é de tipo assim Muito tempo atrás Mas vocês são tios Por que não era pra vocês encontrar? Porque essa questão A nossa missão não teve luta Porque eles não queriam que a gente lutasse Poxa, eles não queriam que vocês lutassem? Konoha não queria Ué, e agora? E a nossa missão A gente achou esse lugar Nesse lugar é um livro do Uchiha Madara Calma aí O cara mais mal de todo mundo É E aí? E nesse livro Uchiha Madara falava Que os Uchihas em si Foram injustiçados por Konoha Eles basicamente O Uchiha Madara foi expulso Depois de salvar Konoha E que eles tinham medo De todos os Uchihas Por conta do Sharingan Nossa, cara Meu Deus do céu Como ele ficou? E o Uchiha Madara falou Que ele controlou a Kurama Então isso quer dizer Que algum Uchiha pode me controlar? Não, não, não Não, não Nem um pouco, nem um pouco É essa a questão O povo de Konoha tinha medo Dos Uchihas controlarem eles E eles controlaram os Uchihas Nossa Que bagunça E, bem O Uini não aceitou isso muito bem E você, como você tá? Não, confuso Tipo, eu gosto muito de Konoha Eu amo Konoha Só que eu não posso excluir os erros que ela fez É, é verdade, cara Eu também Eu falo por isso Porque eu fui excluído a minha vida toda Você sabe disso? Sei E eu tava pensando sobre isso E qual conclusão você chegou? Eu quero mudar Konoha Eu também quero, cara Tipo, eu quero fazer Konoha Ser um lugar onde todo mundo pode viver Sendo Tihra Sendo Jinchurik Seja o que for, tá ligado? E por isso O Uini não pode descobrir que você é Jinchurik Tá Mas o Drank falou que queria falar com o Uini depois da missão Ele não vai falar sobre isso Ele não vai falar sobre isso Tenho certeza E o Uini, ele criou uma ideia de mudar o mundo Tá Eu espero que seja pra algo positivo, né? Ele quer as nove bijus pra isso Vixi Não tá cheirando coisa boa E o Jinchurik, quando perde uma biju, ele morre É, ele vai de americanas, né? Mas não tem problema não, mano O Uini é habitante de Konoha Eu tenho certeza que se a gente conversar com ele Ele vai ser o nosso parceiro Eu não acho que ele vai ser do mal Mas é algo estranho isso Porque, tipo Ele veio e falou comigo tudo isso, sabe? E ele falou Não tem como você tá achando que isso é normal Ou tá achando que Konoha é do bem Você agora acha Konoha é do mal, né? Tipo assim Ele queria que eu achasse isso também Cara, eu não sei Mas é bom a gente se preparar Que amanhã é a prova de Uini, não é? É Mas, ó Seguinte Ninguém pode saber de você isso, sabe? Sim E eu tenho uma ideia Pode falar Crazy Na verdade Deixa isso ver pra depois Se meu plano der certo Eu vou entrar no buro Entrar no buro Calma aí, tem gente aqui Tem gente aqui Ah Eu sou um guarda, cara Foi mal, cara É normal ter guarda assim Vigindo a minha casa Eu não sabia o motivo até então Mas agora eu sei, né? Crazy Dependendo do andar das coisas Vai ficar tudo muito estranho Aqui agora na vila Quem sabe Quem viu você assim? Drank, Rony e Tereba Tá, entendi Bem, eu não tô com o livro do Madara aqui Eu ainda pego ele De boa Eu vou tentar ficar mais forte Eu vou treinar Vou fazer alguma coisa Pra nunca mais precisar usar esse poder Tipo, nunca mais Porque eu machuquei meus amigos, tá ligado? Mas, Crazy O quê? Ontem, Pat No livro do Madara Foi que os Jinchurikus Conseguem controlar Os poderes da Bijuu Sim Controlar? Calma aí Controlar? Aí já é com você Porque eu não sou Jinchurik Mas talvez você consiga mais poder Por conta desse poder É, talvez Mas pra isso eu vou precisar encontrar um mestre antes, cara Sozinho vai ser difícil seguir essa jornada É, não Boa sorte Bem, não fala pra ninguém isso E não fala pra ninguém o que eu te falei Sobre o Tihamadara, tá? Tá bom Tá, segredos A gente vai mudar a Konoha junto Com certeza, com certeza Esse daqui vai ser o melhor lugar Vai ser o lugar de todos Vem, falou Falou, Khan É, galera As coisas estão começando a ficar complicadas Eu acho que eu preciso treinar Pra não depender mais do poder dessa Dessa coisa que tá dentro de mim E se preparar pra prova Chunin E eu espero Eu conseguir me tornar o Chunin Porque desse jeito Eu vou estar chegando Um passo mais perto De ser o próximo Hokage De ser o próximo Hokage